Olá, eu sou Daniel Duarte, International Student Advisor do Fenchel College aqui no Brasil. O campus principal do Fenchel está localizado em London, na província de Ontário, uma cidade de cerca de meio milhão de habitantes, duas horas ao sul de Toronto, duas horas ao norte de Detroit, que é na fronteira com os Estados Unidos. London tem muito parque, inclusive, ela é conhecida como The Forest City, por causa da quantidade enorme de parques que tem, são mais de 470 parques, formando mais de 300 quilômetros em trilhas, então, para quem gosta de natureza, é um ótimo destino. Um outro título legal de London, dado pela Unesco, é como The City of Music, por causa da quantidade de produção musical e festivais que a cidade possui. Bom, London hoje, como é a cidade que mais cresce na província de Ontário, ela é forte em diversas indústrias, mas principalmente a indústria de manufatura, a indústria da saúde também é muito forte, os hospitais de London estão ranqueados entre os melhores do Canadá, também tem muita indústria da área de tecnologia. Então, as principais empresas lá localizadas, que eu posso citar o nome, são um centro de distribuição da Amazon, afinal, está muito perto da fronteira dos Estados Unidos, e essa questão de logística nessa região do Canadá é muito forte, fábricas como a 3M, ela tem uma montadora da Toyota, fábrica para baterias de carros elétricos da Volkswagen, vai ser inaugurada e vai gerar mais de 3 mil empregos em 2025, produção de alimentos, então tem a Maple Leaf, que é basicamente a sadia do Canadá, com pratos congelados, proteína animal, Nestlé também está presente na região, diversas empresas de TI, desenvolvimento de games, estúdio de games, de produção de televisão e animação, então é um centro muito diverso e com muitos empregadores para os estudantes brasileiros. Bom, acho que o mais importante de lembrar do Canadá é que realmente tem uma escassez de mão de obra especializada, então além dos programas federais, as províncias também têm os seus programas de imigração, como uma cidade com muito par que tem atraído muitos estudantes brasileiros, muito próximo do Aeroporto Internacional de Toronto, então fica fácil a conexão com o Brasil, apesar do que London também tem seu próprio aeroporto, inclusive os cursos de aviação são dados no campus que o College tem, um hangar dentro do aeroporto de London, e um custo de vida mais em conta que as grandes cidades canadenses como Toronto, como Vancouver, exatamente para ser uma cidade de porte médio. Acho que esse é o fato que atrai muitos brasileiros, a comunidade brasileira tem crescido bastante, hoje é o College Público de Ontário com o maior número de brasileiros matriculados, exatamente por essa questão de alinhar custo de vida com oportunidade de trabalho e qualidade de vida. O estudante brasileiro, então, pode contar com a ON Education para seguir com a sua aplicação para o Fenshom, é o nosso representante oficial aqui no Brasil. É importante aplicar com muita antecedência e seguir todos os passos do consultor da ON Education para chegar bem preparado no Canadá.